Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar com mais um bloco de contabilidade? Ao falarmos de CPC16, comentamos sobre os critérios de avaliação de estoques. Bom, de acordo com o pronunciamento técnico 16, eu só posso avaliar estoques se for itens que tenham uma relação entre si em grandes quantidades através dos métodos PEPs e custo médio ponderado. É possível também avaliar pelo seu custo específico em caso de itens que não sejam intercambiáveis ou que sejam relacionados a projetos por encomenda. Entretanto, para fins de prova, também vamos adicionar um critério de avaliação de estoques que é o chamado de WEPS. Embora não seja aceito pela nossa legislação, ele acaba caindo muito em prova porque na verdade é utilizado para fins gerenciais. Além disso, nós vamos comentar antes disso sobre os critérios de avaliação de estoques. Vai depender do tipo de inventário que a empresa faz. Ela pode fazer um inventário periódico ou inventário permanente. Maravilha? Então vamos ver isso a partir de agora. Então vem comigo. Bom, critério de avaliação de estoques. As empresas podem adotar dois sistemas para controle de estoque. Inventário periódico e inventário permanente. No que consiste o inventário periódico? Aliás, o que é o inventário? O inventário é a contagem física dos estoques de uma empresa. Ou seja, eu analiso o estoque inicial, em tese do inventário anterior, as movimentações que ocorreram e coloco, analiso o saldo final e faço a contagem para ver se tem alguma diferença. Se houver diferença, a gente vai ter que acertar o estoque. Então o inventário periódico, como o próprio nome diz, ele não é feito permanentemente. Ele é feito apenas de tempos em tempos, normalmente uma vez ao ano. Então, nesse tipo de inventário, os estoques são avaliados na data do balanço pela contagem física de seus itens. Inventário. Ou seja, não é efetuado o controle contínuo das movimentações de entrada e de saída de mercadorias ou de produtos, bem como de seu saldo final. Então, ou seja, agora é a lógica que eu não fico controlando a cada entrada e cada saída qual é o saldo do meu estoque. Eu faço isso uma vez ao ano só. Então, ou seja, não há lançamento operação por operação. Ou seja, apenas na data de encerramento é que se apura o estoque para ver o saldo. Então, o custo de mercadorias vendidas, o CMV, é apurado pela seguinte forma. Estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. Por que compras líquidas? Porque eu posso comprar um estoque, se a gente for parar para pensar, os impostos recuperáveis influenciam no custo dos estoques. Se houver devoluções também daquelas compras, vai influenciar no valor da compra final daqueles estoques. Se houver também descontos, abatimentos, também vão ser influenciados. Então, ou seja, as compras líquidas, de uma maneira geral, são as compras brutas, menos as devoluções de compras, menos os impostos a recuperar. Se houver desconto, em tese já estaria no valor da compra, ou seja, eu comprei por valor menor. Beleza aqui? Show de bola? Bom, então vamos imaginar aqui o saldo inicial da conta mercadoria de uma empresa comercial em 1º de janeiro de X1. Supondo que esse saldo inicial fosse de R$ 28 mil. Durante o ano, a empresa apurou compras de R$ 240,00, ou seja, eu tinha o saldo inicial, comprou mais R$ 40,00, mas o imposto a recuperar sobre a compra é de R$ 40 mil. Nós vimos lá, então, que o CPC 16, ele falou o seguinte, olha, eu preciso retirar, deduzir o imposto a recuperar da minha compra para achar o seu custo. Como eu quero achar o custo, a mercadoria é vendida, então o imposto a recuperar tem que sair, né? Então, a realizar a contagem física no final do ano, verificou-se que o saldo inicial de mercadoria de R$ 31,12 de X1, era de R$ 45 mil. Então, qual o CMV apurado no período, o custo de mercadoria vendida? Eu vou pegar os R$ 28 mil, que é o meu estoque inicial, mais as compras líquidas, que vai ser R$ 240 mil menos R$ 40,00, que é o imposto a recuperar, vai dar R$ 200,00, R$ 200 mais R$ 28,00, R$ 228,00, menos R$ 45,00, R$ 183,00. Então, ou seja, o custo de mercadoria vendida é R$ 183 mil. Então, esse valor será o custo da mercadoria vendida, que vai aparecer na ADRE com base no inventário periódico. Repare aqui que não houve a preocupação de se analisar o custo a cada compra, ou seja, eu peguei o montante das compras totais e fiz o meu cálculo aqui. Legal? Beleza? E o inventário permanente? O próprio nome está dizendo. Se o inventário é permanente, a contagem dos estoques, ou o controle dos estoques, ele é feito permanentemente, praticamente em tempo real, principalmente para as empresas que tenham sistemas de controle dos estoques. Então, ou seja, é aquele feito por meio de controle dos estoques, de maneira individualizada e diariamente, normalmente por meio de sistema eletrônico de dados. Então, atualmente, a maioria das empresas tem um sistema que controla os estoques. Então, nesse sistema, os métodos mais conhecidos para controle dos estoques são o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o custo médio ponderado móvel e o EPS, o EPS último que entra, primeiro que sai. Então, para fins de legislação, para fins do CPC, eu só poderia controlar por PEPS ou custo médio ponderado. Não poderia fazer pelo EPS, a gente vai explicar por quê. Na prática, até existem outros tipos de controle de estoques, preço específico, nós comentamos lá no CPC 16, custo médio ponderado fixo, que eu armazeno todos os custos e tiro uma média só, aqui no custo médio ponderado móvel, a cada nova entrada eu tenho um novo custo, dentre outros, até o custo padrão mesmo, ele pode ser utilizado. Mas certamente esses três primeiros são campeões de questões de prova. Beleza? Bom, então o que é o método do PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Chama também de FIFO, né? First in, first out. Qual é a lógica aqui? O primeiro estoque que vai entrar na empresa vai ser o primeiro a sair. Esse tipo de controle de estoque é muito utilizado, principalmente, para aqueles itens que são perecíveis, que tem uma validade, que tem um vencimento mais próximo. Então, ou seja, eu preciso controlá-lo de tal forma que esses que têm vencimento primeiro, saiam primeiro. Então, esse método atribui o custo da mercadoria vendida ao preço de compra mais antigo em estoque. Sendo assim, o método PEPS prioriza a ordem cronológica de entrada dos produtos, privilegiando quem? O uso do lote mais antigo de mercadorias até que as quantidades sejam esgotadas. Em seguida, é utilizado o segundo grupo mais velho e assim por diante. Ou seja, para usar esse tipo de gestão, é fundamental que as mercadorias sejam armazenadas ou controladas de forma seriária. Ou seja, aqueles que estão entrando primeiro já precisam ser armazenados de tal forma que eles precisem sair primeiro. Legal aqui? Bacana? Bom, esse tipo de controle de estoque é muito utilizado justamente nos negócios, nos produtos. Tem datas de validade mais próximas por conta dessa questão de estragar o produto. É um método que é aceito pela Receita Federal, mas ele tem uma questão muito interessante. O Brasil, particularmente, ele é um país com uma tendência inflacionária. Ou seja, normalmente eu compro sempre por valores mais caros do que eu comprei ontem. Eu compro a 10, depois compro a 15, depois compro a 20, por exemplo. Então, nesse método Pepsi, numa tendência inflacionária, eu acabo gerando menor custo de saída para a empresa e maior lucro. Então, por isso que a Receita Federal adora esse tipo de controle de estoque, porque, na verdade, eu gero maior imposto a pagar. Então, por exemplo, eu vou comprar por 10, por 10, por 15 e por 20. Ou seja, isso é o custo de entrada. Aí eu vou sair primeiro com quem? Com o custo de 10. Então, meu CMV aqui vai sair com 10. Então, o custo é menor. Como o lucro é receita menos despesa, e o custo faz parte da despesa, o meu lucro é menor. E se a empresa tributa pelo lucro, o que ocorre? Ela acaba pagando mais imposto de renda. Então, obviamente, a Receita Federal não vai reclamar de utilizar esse tipo de estoque. Beleza? De controle de estoque, né? Show de bola? Beleza aí. Agora, em cenários deflacionários, ocorre exatamente o contrário, né? Supondo que eu tenha aqui, ó, 20, 15 e 10. Custo, custo, custo. Então, se o primeiro que entra é o primeiro que sai, eu sairia com 20. Então, ou seja, num cenário deflacionário, o Pepsi é o maior custo. Beleza? Bom, o último que entra é o primeiro que sai, chamado de UEPPS. Essa metodologia aqui não é aceita pela Receita Federal. Já já vou explicar por quê. Também chamada de LIFO. Last in, first out. Entrou por último, saiu o primeiro. Então, a ideia é exatamente o inverso do Pepsi. Ou seja, se o Pepsi é o primeiro que entra, o primeiro que sai, no EPS, o último que entrou é o primeiro a sair. Então, ou seja, neste caso, o último lote de mercadorias que entrou vai ser o primeiro a sair. Vai dar o CMV, né? Para fins gerenciais, é muito importante trabalhar com o EPS. Por quê? Porque como o Brasil tem uma tendência inflacionária, supondo que eu compre por 10, por 15 e por 20, então, pelo EPS eu saio o primeiro com 20, quando eu vou formar preço ou eu vou vender aquele produto hoje, o preço de venda atual precisa estar mais relacionado ao último custo. Ou seja, eu preciso ter um preço que esteja mais atualizado com o último custo. Então, é importante para fins gerenciais, para fins de precificação. Beleza? Tá? Bom, entretanto, no Brasil, as normas brasileiras de contabilidade não autorizam o uso do EPS, justamente porque o Brasil tem uma tendência inflacionária, né? Então, foi o que eu falei aqui, 10, 15, 20. Custo, custo, custo. Se eu saio com o primeiro que entrou, ótimo, que é o PEP. Se eu saio com o último que entrou, meu CMV seria 20. Se o CMV seria 20, o meu lucro é menor e eu tributo menos. Então, a Receita Federal não aceita esse tipo de controle de estoque. Beleza? Show de bola? Tá? Então, ou seja, no Brasil, as normas brasileiras de contabilidade não autorizam o método do EPS, porque normalmente o lucro é menor e a tributação é menor. Ou seja, em cenários inflacionários, eu tenho maior custo e menor lucro. Por isso, eu gero menos imposto a pagar. Se for deflacionário é justamente o inverso. Se eu comprar 20, 15 e 10, se o último que entrou é por 10 e vai sair primeiro, seria até mais interessante. Mas, de qualquer forma, a nossa legislação não aceita o EPS. Legal? Beleza? E o custo médio ponderado móvel? A ideia é o seguinte, fazer uma ponderação justamente entre o PEP e o EPS. Qual é a lógica aqui? Ter um custo médio. Ou seja, então, nesse método a cada nova entrada é necessário apurar o valor unitário médio do estoque, pois este será utilizado como base para o cálculo de saída de estoque. Nesta forma, caso as entradas sejam realizadas por preços diferentes, o custo médio será alterado. Ou seja, se eu compro 10 unidades por 10, depois de mais 10 unidades a 20, eu vou ter o quê? Médio de 15. Essa é a lógica aqui. Se eu comprar no terceiro lote 10 unidades a 30, vou ter um novo custo médio. cada nova entrada que gere um custo diferente do custo médio daquele momento, eu vou ter que calcular um novo custo médio. Então, ou seja, a Receita Federal também admite o método do custo médio para a valoração dos estoques e determinação do lucro. Aí o que acontece? Tanto em cenário inflacionário quanto em cenário deflacionário, o método gera custo e lucro médio para a empresa. Seja sempre entre o PEPS e seja sempre entre o WEPPS. Beleza? Show de bola? A gente vai mostrar isso aqui em números para vocês visualizarem para ficar mais fácil. Ok? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Supondo que uma entidade realiza algumas compras e algumas vendas de uma mercadoria Y. Adquiriu no dia 4 de dezembro 100 unidades a R$ 1.000. Arcou com frete de R$ 200. Sabemos que o frete faz parte do custo de aquisição, só que eu tive ICMS de 15%, tanto na mercadoria quanto no frete. Então repare que o ICMS recuperar vai deduzir o custo de aquisição. Compra do 15 e do 12. Adquiri 150 unidades por R$ 1.900. Paguei frete de R$ 500. E o ICMS é recuperável de 15% sobre essa operação total. No dia 26 do 12 vendi 200 unidades a R$ 4.000. Também com ICMS de 15. No dia 30 do 12 adquiri 50 unidades. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá com Cursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis. Tem curso até de R$ 20,00, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente de administração completasso e um supercurso básico de técnico, de contabilidade. Qualquer um desses cursos, eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui, clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.